Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 no centro, aqui é o mesmo local, há quinta e cinco anos. Bom, viagem de família, já está com bisnésio então. Já tem neto, já tem neto grande. Aqui tem de tudo, não é só o queijo, não. Tem de meio bocado, meio bocado. E esse menino é teu parede? É o menino. É o menino dele. Vai ter onde? Vai ter feito esse jeito. Aqui nós estamos com fraria. Meu neto, meu neto, meu neto, meu neto. Ah, seu neto é meu neto. Mais o nome do neto aí? O Vinicius. Posso estar aqui, querido? É ele, Vinicius. Estão ocupados ali, atendendo e aqui. O programa está ali com foco, onde o foco pode ser você? Vamos ver agora o show do Rosa Mato. Aqui. Você é o menino. Você é o menino do queijo. Vamos ver com você. Pesce aí. Obrigado. Você é meu amigo! Eu não peguei a mão não, né? A apresentação Clerton Kekê. Aquelas pernas com seu mar, eternas brigar com o mar. Faz muito tempo eu não vejo o verde da clima quebrar. As pangarinas da ponte velha que ainda não caíram. Faz muito tempo eu não vejo o branco da espuma espirar. Aquelas pernas com seu mar, eternas brigar com o mar.